O corpo do jovem de apenas 26 anos de idade foi encontrado no início da tarde De acordo com informações de vizinhos, a empregada da casa bateu na porta do quarto algumas vezes até que descobriu a tragédia Foram chamar o chaveiro e ele acompanhou o chaveiro junto com o irmão dele gêmeo, o Augusto Porque ele não atendia, chamavam ele no quarto, ele não atendia o ar-condicionado ligado Dava a entender que tinha alguém dentro do quarto Autoridades e amigos chegavam a todo instante O irmão gêmeo, Augusto Coutrin, deixou o local confortado por amigos da família Peritos do IML foram chamados para fazer a remoção do corpo Luiz Henrique era filho do deputado e ex-secretário de Segurança do Estado, Raimundo Coutrin Ele foi candidato a vereador nas eleições do ano passado, mas não foi eleito Segundo amigos mais próximos, nos últimos dias o jovem apresentou o quadro depressivo Em fevereiro, ele desabafou na página pessoal na internet Ele disse que envelhecer sem prosperidade e felicidade é o mesmo que ter uma vida inútil Uma mensagem teria sido encontrada no celular de Luiz Henrique Coutrin Endereçada ao pai, Raimundo Coutrin, em tom de despedida O celular, juntamente com as bebidas e os remédios encontrados no quarto de Luiz Henrique Serão encaminhados para o IML, onde serão periciados para que se possa determinar a causa da morte Não há indício de arrombamento, o corpo inicialmente também não foi detectado nenhum sinal de agressão Nem de lesão e nós estamos trabalhando na hipótese de suicídio ou voluntário ou involuntário